Ai gente, eu amo café, eu amo tanto que no vídeo de hoje eu até decidi passar no meu cabelo. Quer ver como ficou? Então vem comigo! Oi gente! Sim, o vídeo de hoje é uma receitinha caseira pro nosso cabelo e sim, é uma hidratação de café. Pasmem, existe isso mesmo? Ou talvez vocês nem vão ficar tão surpresas porque eu já vi várias meninas fazendo essa receitinha caseira aqui no YouTube e eu falei, chegou a minha vez de testar, que eu amo café e não é possível que até hoje eu ainda não passei esse negócio no cabelo, gente. Então eu decidi gravar e registrar tudo pra vocês e trazer essa dica, né, também. Então se você gosta de dicas caseiras pro cabelo, já clica muito em gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar as próximas. E assim, se vocês clicarem muito em gostei, engajarem bastante aqui nos comentários, eu vou entender que vocês gostaram e vou trazer mais, gente. Tem várias coisas que eu ainda não testei, que eu fico doida pra testar. Beleza, mas aí você me pergunta, Ana, por que café no cabelo? Quais os benefícios? O que vai trazer de bom pro meu cabelo? Vou te dizer agora. Bom, gente, o café é 95% cafeína e a cafeína ajuda na limpeza do nosso couro cabeludo e estimula o crescimento capilar. Ou seja, faz bem você aplicar no couro cabeludo também, por isso que muitas meninas fazem shampoo de café, vocês já devem ter visto. E como a cafeína ajuda nessa limpeza, fica mais fácil de absorver os nutrientes do próprio café e também absorve melhor os nutrientes da máscara que você usar. Ou seja, além dos nutrientes do café, vai te ajudar a potencializar a sua hidratação. É mais ou menos isso. Entenderam? Então, beleza. E aí você pode fazer o seu tratamento da forma que você quiser. Você pode fazer mais voltado pra hidratação, pra nutrição. No meu caso, eu fiz uma hidronutrição e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Ah, e eu estou com essa toalha na cabeça porque eu já lavei, já chaguei, condicionei. Mas eu vou deixar umas cenas aí pra vocês de como estava o meu cabelo antes de lavar, antes de aplicar a máscara, né? O meu cabelo sujo, digamos assim. Gente, tava um caos, assim. Ele já tava bastante ressecado, o fio já tava bem poroso, assim. Então eu falei, vou fazer uma receitinha caseira porque sempre que o meu cabelo tá assim mais seco, mais precisando de uma vida mesmo, eu gosto de fazer alguma coisa caseira. Eu peguei o meu recipiente e nele eu adicionei mais ou menos umas duas ou três colheres de café porque eu tenho muito cabelo. Mas, fica aqui um parêntese, eu acho que eu poderia ter colocado apenas duas colheres de café, viu? Como era a primeira vez que eu tava fazendo, fui aprendendo junto com vocês. Então eu vou abrindo os parênteses aqui também junto com vocês. E agora eu adicionei umas boas colheres ali da minha máscara de tratamento favorita. Você pode usar a máscara que você preferir. E ainda assim ficou pouco. Vocês vão ver depois, quando eu tô aplicando, que eu peguei um pouco mais de máscara, só a máscara mesmo. Vocês vão entender porquê. Adicionei uma tampinha e meia de Bepantol líquido. Adicionei óleo de coco, que eu amo, pra ajudar a dar uma turbinada nesse tratamento. Misturei tudo e o cheirinho ficou maravilhoso. A textura ficou... não sei, eu gostei da textura. E aí eu fui aplicando a máscara em todo o meu cabelo, mexa por mexa, como vocês já são acostumadas. Outro parêntese aqui muito importante. Eu usei pó de café normal, aquele que tem tipo uns... Tipo uns negocinhos que parece esfoliante, sabe? Ele fica com essas partículas aí. A dica é que você use um café solúvel. É melhor porque vai ficar mais fácil de você espalhar e massagear no seu cabelo. Pra fazer esfoliação no couro cabeludo, talvez o café sem ser solúvel seja melhor. Mas aí vai do seu gosto também. E vamos lá, o que eu senti enquanto eu tava aplicando no meu cabelo? Gente, preciso confessar uma coisa pra vocês. Foi um dos piores tratamentos caseiros que eu já fiz na hora de aplicar, entendeu? Porque uma vez eu fiz de cacau e eu já tinha achado complicado por ficar escuro. E aí vira uma bagunça, você vai se sujando, vai derramando produto no chão. E aí se sujar a blusa, sabe? Sabe aquele... é um pouco mais difícil esses tratamentos caseiros. Então eu já prefiro pegar uma máscara pronta pra não ter esse problema, pra não fazer bagunça, sabe? É algo que eu, Ana Lídia, prefiro. Mas, se você não se importa, beleza. E outra coisa também que me incomodou foram essas partículas do café. Então assim, enquanto eu aplicava, eu sentia que o meu cabelo desmaiava. Vocês vão perceber no vídeo que ele tá desmaiando. Mas ele ficava com uma textura meio rígida, assim. Tipo, não ficava macio, ficava difícil desembarassar. Eu usei um shampoo detox antes, pra máscara poder penetrar melhor. Mas mesmo assim, acho que não era por causa do shampoo detox que o cabelo tava mais rígido. Acho que é porque esse tratamento não é tão fácil de aplicar. Não sei se é o meu tipo de cabelo que também fica mais complicado. Não sei. Sei que não foi o meu tratamento preferido, assim, na hora de aplicar. Então, eu estou esperando um resultado final muito bom, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Estou esperando um resultado final muito bom. Pra compensar essa bagunça toda que a gente faz enquanto tá aplicando. Porque senão, era mais fácil eu ter aplicado só a máscara, né? Mas isso é muito do seu gosto, gente. Eu tô falando isso. É porque eu realmente prefiro a praticidade da máscara pronta. Mas se você não se importa, beleza. Mas pra mim, o negócio tem que compensar. Tem que valer a pena. Não sei se vocês são assim também. Me contem aqui nos comentários. Aí, eu enxaguei, condicionei. Na hora de enxaguar, as bolinhas foram saindo. Saiu praticamente tudo, mas eu tive que enxaguar e passar condicionador umas duas vezes, tá? Então, por isso a dica do café solúvel. Então, vamos às minhas considerações. E eu quis vir mostrar o cabelo sem creme, né? Depois de enxaguar. Porque a finalização afeta muito no resultado final, né? Se eu usar um creme leve, o cabelo vai ficar leve e tal. Nossa, tá muito aguado, gente. Pera aí. Deixa eu só pôr essa toalha aqui. Tá bom, vou ficar assim, tá, gente? Porque o creme de pentear afeta no resultado. E aí, às vezes, a gente acha que aquele foi o resultado da máscara. Lógico que a máscara também auxilia. É um conjunto de tudo. Mas eu gosto de vir mostrar o resultado sem creme pra vocês terem uma noção. Quando eu vejo vídeos que mostram o resultado sem creme, eu gosto. Então, eu quero trazer isso pra vocês também. Gente, primeiro ponto. Eu achei que deu muito brilho. Muito, muito, muito brilho. Eu não sei, mas parece que meu cabelo ficou até mais escuro. Não sei se é porque ele ainda tá bem molhado. Mas tá mais escuro. Não sei se é porque ele realmente nutriu e aí dá esse efeito de cabelo mais escuro. Ou se o café deixou uma cor aí no meu cabelo. Mas assim, gente. Acho que é notório que tá com muito brilho. Dá pra vocês perceberem. E eu gostei. Não é aquele tratamento que pesa, viu? Eu acho que se você tá querendo um tratamento talvez até mais detox pro seu cabelo, essa seja uma dica. Acho que por isso que o cabelo fica brilhoso. Não sei. Então agora eu vou finalizar o meu cabelo e já volto. Hum! Deixa eu te mostrar como que ficou o resultado do cabelo. Agora eu já tô com o cabelo finalizado. Gente, tô apaixonada. Claro que eu amei também a finalização que eu fiz. Mas eu acho que o cabelo tava muito bem preparado, sabe? É igual quando você vai se maquiar e sua pele tá cheia de espinha, ou tá seca, ou tá muito oleosa. Tipo, a sua pele não tá tratada, a maquiagem não fica tão bonita. Então eu senti que essa finalização deu certo porque o meu cabelo tava bem tratado, né? Então eu gostei dessa receitinha de café. Como eu disse pra vocês, não é a mais prática do mundo. Não sei se eu vou fazer muitas vezes ela. Mas, se você não se importa com essa bagunça, com essa sujeira, com essas receitinhas caseiras aprontam, você vai gostar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho